Estamos de volta com o meu, o seu, tudo de bom. E olha só, acabamos de ver que os foliões não param quieto. A gente vê que o pessoal tá pulando muito, dança, é chão, chão, chão. Eu vi muito isso aí na prévia aqui em Maceió. Aquele passo rasgar do frevo pode vir a causar algum dano no nosso joelho, na nossa coluna. Infelizmente, né? Pra falar sobre esse assunto hoje, a gente recebe o Júlio César, que é educador físico. Me diz uma coisa, Júlio, o que fazer pra, no outro dia, depois da folia, a gente tá em terasso? É possível? Ou sempre vai ter aquela dorzinha? Seja bem-vindo, obrigada pela sua companhia aqui. Obrigado, agradeço a presença aqui com vocês, é sempre um prazer estar por aqui. É possível sim, a gente brincar o carnaval, curtir a festa de uma maneira tranquila, saudável, sem que aconteça essas lesões indesejáveis, né? É preciso que antes do início da festividade, a gente faça um trabalho na academia de condicionamento físico, fortalecimento muscular, de alongamento, pra preparar a musculatura e as nossas articulações pra o esforço físico que vai acontecer durante a comemoração. Quem não vai pra academia, quem tá em casa, mas corre na avenida, né? É, mas não tá tanto, tão frequente na academia. O que fazer, então? Vou pro carnaval, não tô malhando, mas quero, não quero sentir dor. É possível esse milagre acontecer? Pode acontecer, não um milagre, né? Porque assim, o ideal é que você realize atividade física acompanhada de um profissional de educação física, né? Quem corre na praia, o que acontece não é só calçar o tênis e correr, tem toda uma preparação. Pra fazer a corrida também, precisa de um trabalho de fortalecimento muscular pra que evite, né, essas lesões indesejáveis, tá? Então, assim, você tem que procurar um educador físico, certo? E ser acompanhado também por um médico pra fazer uma avaliação clínica primeiro, pra ver se você tá apto a realizar essas atividades físicas. E o próximo passo é procurar o educador físico pra saber que tipo de atividade você deve realizar pra aquele objetivo que você tá pretendendo. Júlio, alongamento é primordial. Tem como você demonstrar algum alongamento pra gente? Tem sim, né? Então? Pra fazer um alongamento pra gente que vai curtir o carnaval, né, a gente precisa alongar bem os membros inferiores, né, a coluna lombar e a coluna da região da coluna cervical também, tá? Então, o alongamento pra os membros inferiores, ó, segura a perna aqui assim, deixa eu virar de lado, pra vocês visualizarem melhor, segura o pé, 30 segundos, tá? Cada perna, depois joelho na frente, ó, entrelaçou os dedos, puxa o joelho na frente, tá? Conta 30 segundos as duas pernas, tá? Afastou o lateral, ó, olhando pra frente, vai o máximo que você conseguir, tá? Não faz força, tá? Pra não forçar a musculatura que ainda está iniciando o trabalho de alongamento. Então, deixa só o peso do corpo, né, pra você conseguir realizar esse alongamento dessa região lombar aqui também, tá? Em relação à cervical, você pode, ó, só o peso da mão ao lado da cabeça, 30 segundos de um lado, muda 30 segundos pro outro, a mão em cima da cabeça também, só o peso, sem forçar a região, tá? E alguns movimentos que vão realizando o aquecimento também, essa região, ó, gira a cabeça pra um lado, gira pra outro, com todo cuidado, devagar, sem pressa, tá? Então, isso aí vai ajudar bastante na execução das atividades que você pretende realizar. Dos braços também. Isso, é importante também alongar os braços, segura aqui assim o cotovelo nessa posição, olha por cima do ombro, tá? Troca o braço, na parte superior também aqui assim, tá? Sempre com cuidado e tendo, né, a orientação realmente de um profissional de educação física que vai dizer quais são os exercícios que são mais indicados pra você. Júlio, a gente tá vendo uma foto, tem a foto aí, gente? Pessoal, muita gente reclama de dor na lombar, né, isso? Isso. Gente, é muito incômodo, né, às vezes por um exercício mal feito, ou após, né, pular, dançar, ir até o chão, 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 fala aí quem tá com essa dor, por que ficou com essa dor, né, são casos e casos, Júlio, mas o que falar sobre essa dor lombar que ataca tanto o pessoal? É, em geral, né, essas dores são causadas pela quantidade excessiva do impacto, né, da atividade que você exerceu no caso de pular o carnaval, né, você corre atrás do trio, brinca, dança, né, faz esses passos dessas coreografias que nós temos hoje e aí se não tiver uma musculatura fortalecida dessa região, realmente vai ocasionar essas dores aí. Então, é essencial, além de você estar com esse trabalho de fortalecimento e resistência muscular, você também tá utilizando o calçado adequado, porque o impacto que acontece durante os saltos, as corridas, ele reflete por toda a articulação, né, começa no tornozelo, joelho e vai subindo até chegar à região lombar. É, falando de tornozelo, joelho, né, gente, mais uma imagem aqui, Júlio, olha só, é panturrilha, né, aquela cãibra, gente, que dá de novo, que a gente estica a perna, Júlio, é alto impacto também, né, na panturrilha da gente. A panturrilha também precisa ter um trabalho especial, né, porque ela ajuda bastante na questão da resistência física, dos movimentos que você realiza. Ah, então, como ela é considerada até o segundo coração do corpo, que ela ajuda no bombeamento do sangue, né, na antigravidade, ela ajuda a devolver o sangue pra região do coração, do tórax, então, ela estando fortalecida, ela evita muito esse problema de dores na região, né, e também tem a questão de como você vai brincar, né, tem que estar sempre preparado, como eu falei antes, o calçado que você tá utilizando é super importante pra ajudar nessa questão toda aí. Ai, muito bem, tem mais perguntinha? Agora a gente vai falar também sobre treino, agora um treino que tá muito em alta, né, Júlio, como a gente tava conversando agora há pouco nos bastidores, gente, que tal você sair do sedentarismo, né, junto com seu parceiro, com sua parceira, e assim condicionar melhor seu corpo, melhorar a saúde, temos um exemplo de um casal que treina junto e ama esse contato, certo? Vai ter lá da Ponta Negra de Natal, dos nossos amigos e parceiros. Beijo, Ponta Negra, roda aí, vai ter. Tiago tem 33 anos e é personal trainer. Luana tem 29 e trabalha como coordenadora em uma academia. Sabe o que eles têm em comum além do ambiente de trabalho? A resposta tá aí na tela. É que eles não medem esforços na hora de treinar juntos. O local escolhido é sempre de preferência dos dois, assim não tem discussão. Na verdade, são dois programas que a gente adora, que é vir pra praia pra curtir os amigos e também antes de fazer essa programação, a gente dá um treino juntos. Eu posso fazer atividade física mais puxada pra parte aeróbica, propriamente dita. Fazer uma corrida, fazer exercícios funcionais de core, que envolve muito abdômen. Isso é bom também pro dia a dia, pro fortalecimento e atividade geral do dia a dia também. Muito pra fazer isso não só na academia, mas também numa área como essa, numa área de praia. Com certeza fica até melhor pra fazer, né? O casal está junto há mais de quatro anos. Os exercícios físicos foram desde o início companheiros fiéis no relacionamento. Luana emagreceu mais de 10 quilos com a ajuda do companheiro. Quem passa pela praia e vê a cena de amor e resistência, acha diferente. Um incentivo ao outro. É inspirador? Pensou em fazer a mesma coisa? Pô, baixa de inspirador. Eu tô até pensando agora em arrumar uma personal trainer. É, só que a cena já não é mais tão rara assim. Hoje ficou mais fácil encontrar casais que treinam juntos, fazem dietas juntos e têm a mesma vontade de evoluir de modo geral. Alguns estudos dizem que a autoestima elevada ajuda no relacionamento. Além disso, o treino em casal pode influenciar a vida amorosa dos dois. Há quem diga que a parceria aumenta, as DRs diminuem e a rotina dentro de casa melhora e muito. Tiago e Luana contam que as noites de sono ficaram mais agradáveis e os dois ficaram mais próximos no dia a dia. Dependendo do casal dá certo, mas na maioria dos casos diminui mesmo, traz mais união, um ajuda o outro, né? Agora a pergunta é a seguinte, e nos dizem que bate aquela preguiça em um dos dois, como é que faz? Não, tem que ir, tem que ir de todo jeito. Com preguiça ou sem preguiça, vamos embora. Esse papo de que casal engorda não tem nada a ver. De jeito nenhum, depende do casal. Ai, que lindos! Beijo pra vocês! Tá vendo, Júlio? Dizem, casou, vou engordar 10 quilos. É desculpa, né, Júlio? É desculpa, é sim. Isso aí melhora muito também, como ele falou, né? A questão da parceria entre os dois, eleva a autoestima, né? Um puxa o outro pra o treino, não deixa que ele comece a ter aquela preguicinha, né? Ah, não vou hoje, o outro já chama o outro, não deixa a peteca cair, né? E aí ajuda também no resultado final de todo o trabalho realizado. Ah, muito bom! Valeu! Gente, não sai daí! Por favor, fica com a gente, que daqui a pouco a gente continua a customizar mais roupas aqui no estúdio, tá? Vamos renovar o que você tem aí em casa. Tem um shortinho velho guardado na gaveta? Pega ele que você vai aprender daqui a pouquinho tudo, tudo com a nossa convidada linda Joelma, tá? Te espero, volto já!